Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui ó, estamos aqui em uma campo de verão, 2008 né? Ih, o pessoal tá chegando aí, estamos aqui no Rio de Janeiro, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vai vendo aqui ó, deixa tudo aí ó, olha o tamanho dessa barraca, vai vendo aí ó, se liga. Viu o pessoal aqui? Viu o pessoal, eu vou ver o cara, vai vendo aí ó, vou ver o outside. Amém. 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 Amém.